Você fez uns parceiros lá? Puta, bastante, meu. Tanto no Mila como no Roma, meu. Bastante. Lá é... Toda vez que nós vamos... Nós temos os Legends, né? Que joga na... Que faz os jogos internacionais. Tanto do Roma como do Mila. Então eu participo dos Legends da FIFA, da UEFA, do Roma e do Mila. Então eu tô vendo todo mundo... Mano, que louco isso. Todo mundo toda hora lá. E o Mila, toda uma vez por mês, praticamente, eles fazem um jogo do... Faz um jogo do Legends. Aí convida todo mundo. Então você vai lá, eles dão o ingresso, você vê o jogo. O jogo que tiver. Pode ser da Champions League, pode ser final. E quando nós vamos pra lá, que eles ficam sabendo que a gente não tá, os caras ligam pra gente. Ah, então você veio pra Milão e não vai ir em Milanelo visitar, não vai ir na sede, não vai ver o jogo. Ah, te dá a oreada. Os caras dão a oreada, mano. Você veio aqui e não passou aqui, então. Não passou. Exatamente isso. E quem você acha que a torcida é mais pra você? Do Roma ou do Mila? Cara, as duas. Mas a do Roma, meu. A do Roma... Por quê? A Roma ganha título a cada 18 anos. É verdade. O último título que nós ganhamos com a Roma foi em 2001, cara. Nossa, mano. 2001 pra 2002, vai fazer 20 anos. Os caras valorizam mais porque tem pouco, né? É exatamente isso. Então, quem é campeão na Roma vai ficar eternizado pra sempre. E nós fomos campeão jogando, né, meu? Nós fomos campeão, nós deitamos o ano com a Roma foi campeão. Também a gente tinha um baita do timaço, né, meu? E marcou. E do jeito que nós jogamos, todo mundo se destacou. Então, na Roma, quando você ganha título, você acaba se destacando muito mais. Você vai pra Milão, por exemplo, ganhar título pro Mila é tipo assim... Era normal. Era normal. Porque agora não tá tão normal assim. Eu lembro do campeonato italiano ser o principal campeonato do mundo. Foi. Nessa época. Foi. O que o inglês é hoje era o italiano. Era o italiano, exatamente. Do italiano, hoje nós temos o inglês, o alemão e tá vindo o italiano. O alemão tá se destacando muito mais ainda do que o próprio campeonato italiano. Ah, é o alemão tá... O alemão tá, mano. É porque o alemão teve investimento lá no RB, né, no Red Bull. No Red Bull Life. Teve com a maioria dos times. Tem o Borussia que vira e mexe, aparece os moleques que vão de bola. O Borussia, o Bayern, são sempre times que tão chegando. Mas esse lance, eu lembro, mano, pô, que eram os timaço. Eram os que estavam na Itália, pô. A Juventus e o Zidane, esse Milan do Cafu, a Inter do Adriano. Nossa, a Roma do Totti, na época. A Lásio, que só tinha, o Nego Fera, a Sampdoria, a Napoli. Só tinha timão, só tinha timão. E agora, deu uma caída. Mas ser campeão, na nossa época, era difícil pra caramba, mano.